ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem é morto a tiros em terminal de ônibus da Cidade Nova. A polícia suspeita que o crime tenha sido encomendado. Pai e enteados são mortos na Zona Leste. O crime pode ter sido um acerto de contas por tráfico de drogas. Últimos envolvidos do caso Fred vão a julgamento no Fórum Enoque Reis. A defesa do casal Damasceno tenta mais uma vez adiar o julgamento. Se é estratégia ou não, dê o nome que quiser, mas eu vou lutar até o fim para defender meus clientes. Cabeça de homem decapitado é encontrada na manhã de hoje por um cão farejador. Novos investimentos no polo industrial de Manaus devem gerar mais de 130 novos empregos. E ainda agora é lei. A tarifa nos táxis vai subir neste fim de ano. Será apenas um acréscimo no valor de 35%. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá. Um homem foi morto a tiros em um terminal de ônibus da Cidade Nova. A polícia suspeita que o crime tenha sido encomendado. A vítima é Ednei Pinheiro Batalha, de 39 anos. Segundo a polícia, ele foi morto por volta das seis e meia da manhã com três tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça. Segundo informações, eram dois elementos armados, ocupando uma MT de modelo e cor não identificada. Apenas foi a placa fria, que foi feita a averiguação posteriormente para o nosso central. Ednei trabalhava no terminal de ônibus há um ano como despachante para uma cooperativa de transporte executivo. E já havia sofrido um atentado cerca de um mês atrás. Na hora que ele ia para casa, por volta de 11 horas da noite, ele tinha saído do despacho lá da nossa outra linha, 827, e quando ele ia chegando próximo da casa dele, passaram dois elementos numa moto e atiraram contra ele cinco vezes. Um dos tiros pegou de raspão e o outro entrou no braço e ele, inclusive, estava fazendo até fisioterapia. Peritos colheram pistas que possam levar ao assassino. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que também trabalha com a hipótese de crime encomendado. Porque tinha uma testemunha no local, só que foi poupado, entendeu? Então não foi um crime aleatório. Mas aí a gente só vai poder confirmar mesmo nas investigações. O corpo do despachante foi removido para o Instituto Médico Legal. Na terça-feira, o corpo de um homem foi encontrado decapitado no ramal da Prainha, no João Paulo, zona norte da capital. Hoje, cães farejadores localizaram a cabeça do cadáver. A cabeça foi encontrada a alguns metros do local onde o corpo havia sido achado na última terça-feira. De acordo com a polícia, um cão farejador localizou a parte que faltava, enterrada, com apenas parte da orelha para fora. Dois moradores acharam o corpo na área depois de terem visto rastros de sangue pela mata. O homem mede 1,70m de altura. Um casal já teria ido ao IML fazer o reconhecimento, mas até o momento ele não foi identificado. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E agora nós vamos ver imagens ao vivo do Distrito Industrial de Manaus. Por conta das obras de recuperação das ruas, parte da rotatória da Gillette deverá ser interditada. O acesso para as fábricas da Rua Guaruba será feito pela BR-319. A rotatória está quase intrafegável, vai receber pavimento em concreto armado. Também estão incluídas no mesmo cronograma a revitalização de um trecho da Avenida Buriti e as rotatórias das Avenidas Ibiurana e Cupiuba. As obras devem durar 28 dias em cada trecho. No próximo bloco, pai e enteado são mortos na Zona Leste. O crime foi de acerto de contas pelo tráfico de drogas. E mais, investimentos de 350 milhões de dólares no polo industrial devem gerar mais 130 empregos. É já, já!